Uuuu! 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 Oi! O senhor! Uuuu! 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 E aí, galerinha do YouTube? Galerinha, o vídeo de hoje é um vídeo diferente! É um vídeo de 3 horas da manhã! Só que é um 3 horas da manhã diferente! A gente tá aqui! É 1h57 da manhã! E os nossos pais já dormiram! E a gente tá sozinha! Eu e a Martina, Martina, veio dormir na minha casa! A gente tá olhando aqui um desenho chamado Angry Birds! Olha! Uuuu! 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 É muito legal! Uuuu! Olha que legal! E assim! A gente vai ir na pracinha! Galera, eu tô muito ansiosa! Eu também tô ansiosa! Porque a gente não sabe o que vai acontecer lá! Dessa vez a gente vai estar sozinha! Não vai ter ninguém com a gente! Eu tô com medo! Então, a gente liga a câmera com vocês! E gravar tudo o que acontecer lá! Né, Martina? Daqui a pouco, a gente encontra vocês às 2h30 da noite! Da manhã, na verdade, né? É! Da manhã! Porque vai ser da manhã! Então, bora lá! Uuuu! Uuuu! Shhh! Ah! Desculpa! Vai que eles acordem! Galerinha, olha a hora que tá! Falta 5 minutos pras 3h da manhã! E é o seguinte! A gente ainda tá assistindo a nossa série do Angry Birds! A gente tá no quarto capítulo! E a gente vai ir agora! Eu estou com sono! Sono! Então, agora a gente vai ir para a pracinha! Eu pego a minha lanterna, né? Pega a tua lanterna! Porque... Pra gente ver o que tá acontecendo! A gente vai levar a Belinha! Porque... Não dá pra sair sem um animalzinho! Porque vocês sabem que os animais foram... Não! Que isso! Vocês sabem que os animais... Foi comprovado que os animais... Eles conseguem vestir em um fantasma ou não! Eles conseguem ver espíritos! Por isso que a Belinha vai com a gente! Se ela coar, a gente já... Fica alerta! Olha os redores e vai! Belinha já foi! Galerinha, vocês tão com medo! Eu tô com medo! Eu tô com medo na minha cara aqui! Shhh! Suicinho! Vai acordar! Eu tô com medo! Ai! Ai meu Deus! Ai! Meninas! Onde é que vocês iam ir? A gente ia aqui na via... A gente ia indo pra cima e gravar um vídeo de 3 horas da manhã! Tá doida menina! São... Que horas é isso agora? 3... Agora é 13... 3 horas de ponto! Tão doida! Aqui fui gravar um vídeo! Vocês tão maluca! O que que... Mas o vídeo é... 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 Nunca vai às 3 da manhã na pracinha! É! É! Nunca vai na pracinha às 3 da manhã! Tá certo! Mesmo que seja um condomínio isso é perigoso! Você não pode sair assim! Mas vamos lá então de gelinho grave que eu vou ficar olhando vocês! Ai obrigada! Agora ele deu uma aliviada! É! Ó! A gente tá aqui com a câmera! 13 pontos gente! 13 pontos galera! E a Belinha já tá ali olhando pra alguém! Ela tá sentada ali esperando! Vamos lá! Opa aí! Tu cuida da gente? Já tô cuidando e tô filmando! Tá! Obrigada! Fica filmando caso algum imprevisto aconteça! Né? Vamos no jacaré! Sei lá! Olha! Gente! A gente vai nesse brinquedo ali! Que balança! Ó! Vou fazer o seguinte! Pra não ficar balançando na hora do vídeo! Eu vou deixar a câmera aqui! Para! Aê! Para! E eu vou deixar a lanterna! Caso alguma coisa acontecer né? Ó! Vamos lá! Eita! Tá balançando demais! Gente! Gente! Olha! A gente tá ligando essa luz porque dói os olhos! Pronto! Galera! A gente tá aqui ó! Na pracinha! A gente tentou ir nesse brinquedo! Só que não deu muito certo! Ele tá meio bambu! A gente já tá fazendo um vlog aqui diário! Verdade! Na pracinha! Às três da manhã! E vamos lá! A gente vai brincar aqui um pouquinho no trepa trepa! Então a gente vai colocar vocês aqui no jacaré! E eu vou largar e esperar vocês aqui também! Ó! Espera! Espera! E a velhinha aqui olhando! Pronto! Agora vocês conseguem! Eu acho que vocês conseguem enxergar a gente né? Então vamos lá! Olha isso Martina! Isso é muito pequeno! Olha! Olha! Eu vou atravessar o trepa trepa! Ah! Tem graça né? Olha! A Martina não alcança! Tá tudo bem! A gente tem tamanhos diferentes então! Não! Não! Pera aí! Deixa eu ver aqui! Eu não consigo! Meu Deus! Oh! Radicale! Me ajuda aqui! Radicale! E a velhinha aqui? A velhinha! Velhinha! Vê amor! A velhinha tá toda suja! Vem! A velhinha é muito dadadinha! Ela é... Deixa eu te... Chame de velhinha! Minha nova amiguinha! Quando volta a escala! A velhinha vai entrar! Meu Deus! Martina! Martina! Não me deixa dormir! Martina! Você viu isso? Eu vi! A gangorra começou a balançar do nada! Pega as tuas coisas! Não é o vento! Não! Não! O tamanho... O peso da gangorra! O vento que agora não ia balançar a gangorra! Minha lenda! Eu tô com medo! Vem cá! Olha pra galerinha! Galerinha! O que vocês acham que era? O que vocês acham que aconteceu? Eu acho que é o vento, mas eu tô com medo! O que você acha? Pera aqui! O que você acha que era? Ai! Ai! Por favor! A gente... A gente não tava fazendo nada! Por favor! Ajuda a gente! Por favor! Não faz nada com a gente! Por favor! Por favor! São horas de brincar na parecinha! Não! Calma! Calma! Assim! A gente tava gravando... A gente tava gravando vídeo pro YouTube! Eu tenho um canal do YouTube com um milhão de inscritos, moço! Ai! Não! São horas de brincar na parecinha! São 13 e 15! Da madrugada! Da noite! Da madrugada! E vocês tão brincando! Da parecinha! Eu não faço nada! Desculpa! Desliga essa luz, Martina! São horas de criança estar dormindo em casa! Me desculpe, senhor! Eu vou continuar vigiando a praça! Ok! Não é hora de brincar! O senhor tá bem? Estou! Galerinha! Vocês viram isso? Um moço! Um moço! Mancando! Apareceu! E disse que não era hora de brincar! Coisas aconteceram! Então agora a gente vai colocar aqui no gira-gira! Vamos ali na gangorra! Vamos ali na gangorra! Tem uma aqui no celular! Vamos aqui na gangorra! Vem! Vamos! Duas alternas! Vou ligar! Vou desligar essa! Vem Martina! Calma aí! Tô indo! Deixa aqui! Vamos! Não! Senta com o primeiro! Pega! Tchau! Uuu! 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 Oi! Ei! Tato! Isso é material de... 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 altos! Gente... Esse senhor é meio estranho. Essa pracinha também é suspeita, Martina. Vamos voltar para casa? Por que aconteceu aqui? Não, não, não! Muito obrigada! Pai! Vamos sentar e conversar com a galerinha! Olha! Eu tô com muito medo! Eu também tô! Que aconteça uma coisa... diferente! Olha! A gente vai sentar aqui no banco! Galera! Você não tinha visto ele ali? Sim! Ele tava ali! Mas agora ele não tá mais! Martina! Isso... Isso tá muito suspeito! Eu quero voltar para casa! Milena! Eu não consigo mais! Eu quero voltar para casa! Martina! Fica aqui! Não! Eu não consigo! Eu tô com medo! Fica aqui! Não dá! Calma! Eu tô com mais medo! Eu tô com mais medo do que isso! Respira! Respira fundo! Se acalma! E ele pra trás! Segura, Martina! Segura! Segura! Ai, Milena! Não tem como, Milena! Meu senhor! Quer assustar a gente? Eu estou fazendo o meu trabalho! Tá! Mas o senhor muda de... De... De lugar a cada um segundo! Eu sou o Vigia da Praça! Tá! Mas o senhor tá ali! Ai, puft! Desaparece e tá ali! Será algum mágico por acaso? Não! Eu estou fazendo só o meu trabalho! E por que você está bancando? Porque eu tenho problema na perna! E por que vocês estão brincando? Às três e meia da manhã! Em uma praça! Porque... A gente tá gravando um vídeo... Ele sumiu! Meu Deus! Milena! Eu quero voltar pra... Martina! Ele sumiu! Ô meninas! Meninas! Para de gritar! Aquele jeito dormindo no condomínio! É que a gente tá assustado com o guardinha! Vão embora! Vão embora! Acabou a brincadeira! Não tem guardinha nessa praça! Vão embora! Tem sim! E é aquele homem chapéu! E ele mancava! Nossa! O senhor Osvaldo há dez anos atrás estava cortando uma árvore e caiu! E ele usava chapéu e mancava! Ele era o guardinha aqui da praça! Mas nunca mais! Dez anos atrás ele é falecido! Então vocês viram um fantasma! Vão embora! Ai fantasma! Ai fantasma! Vão embora! Galerinha! Olha que lua linda! Mas a gente veio aqui pra falar uma coisa! Não façam isso! De jeito nenhum galerinha! Não saiam as três da manhã! De casa! Nem de noite! Na pracinha! Porque assim... A gente fez com surpresasão do pai! E isso tudo é uma brincadeira! Então a gente... De novo com medo! E até porque os fantasma desisteis! Não tá dando certo! Tchau!